Só resta pra gente agora secar a final do Paulistão É isso aí Salve aí, molecada ligada no Pânico Futebol Clube Final do campeonato hoje, pinguim! Final, Aloka! O bicho vai pegar, e o bicho que vai pegar é o peixe em cima do Corinthians, lá na Vila do Miro E como hoje é dia de matar o peixe, já tamo aqui pra escolher, pinguim É o melhor, porque pinguim gosta de peixe Pra cá, Diogo! Quem? Por que eu tô ligado, sou? Não entendi 3 a 0 pro Santos Uma mergulha galheia preta hoje Quem vai ganhar? O Lint, 3 a 0 Quanto de bola vai entrar? 3! Ui! É guloso, menino Caramba, pinguim, ó o tamanho do bicho, mano Tá quase do meu tamanho, pai Aí, Ceará! Vai segurando, Ceará, aqui, ó É hoje, entro! Eu santo! Eu santo! Eu santo! Eu santo! Esse peixe é amarelo, ó Já tá amarelando já, ó Já tá começando de agora, né? Vai matar o peixe, pinguim Mata aí, peixe Eu tô aqui com o torcedor, você é da onde? Eu sou de Minas Gerais Terra que sacode coração, não esquece mais Não sou em São Paulo que existe, não O Verlândia tem torcedor do Santos E balanços, coração! Tem peixe vivo aqui, fiquei sabendo O último que sobrou É o que vai morrer hoje Cuidado pra puar esse peixe em cima de nós aqui Ai, ai, olha Já era, Ceará, ó Casa caiu É tonto, né, gente? É, gente Até papi Meu saco, meu saco O Neymar vai ser pai Você ficou triste com a notícia? Ah, eu fiquei um pouco Mas, filha, eu dou o maior apoio Ficole, não chora não O Neymar vai ser papai Mas ele quer o seu botão Você também faria a mesma coisa que essa menina fez? Fica... Fica... Por que você gostaria de ter um filho do Neymar? Eu nunca mais ia trabalhar na minha vida Você acha que o filho do Neymar vai viver o bastante Pra ver o estádio do Corinthians pronto? Nossa senhora, gente Sem comentários Você acha que o Tentinho vai regar a Samambaia com as lágrimas da derrota? A Samambaia vai plantar raiz nele Depois do Neymar Quem é o melhor jogador do Santos? Aronca Aronca Vamos pro jogo Que é a final do Paulistão Corinthians e Santos Já tamo aqui meio na muquia, né, meu? Na Miguelagem Passando no meio da torcida do Santos, meu Chega aí, chega aí Vem trocar uma ideia aqui Mostrar que a paz é nóis, né, meu? É nóis É o Santos Conhecer agora A cabine de som aqui da Vila Belmiro Ó os caras do som aí, ó Não vai meter a mão aí não, hein, pinguim Não, não, não E ó ali, ó A bandeirinha ali Aquela gostosa ali Que pernão gostoso A torcida do Santos tá xingando o Mauro Naves ali, ó Ó ele preso no meio das placas ali, ó Não consegue passar, ó Ele tá agora orientando ali a passagem da placa, ó Mauro Naves orientador, ó lá Pra direita Agora sim, vem Vem Você acha que o repórter da Globo tem Vila Fácil também, ó lá Ó os caras com a taça do campeonato Já tão vindo em direção à torcida do Corinthians com a taça Só pra quem não tá sabendo Onze jogos de vencibilidade aqui na FI Vai começar o bagulho, hein E o juiz é o irmão do Paulo César Começou, vai, Corinthians! Foi nada não Foi pedido Acharam que foi bom Mas não foi Não comemora não Agora foi gol Vixe-maria, a louca, amor A louca Chegando na grande era, tiro! Saga! É, bro da cena saindo com todo Aí Zé Lopes, Zé Lopes tem uma... Foi nada não E deu ali uma rasteira Zé Lopes sai mancando ali uma homenagem a Wagner Montes É por isso que eu digo Em briga de saci, qualquer chute é voadora Olha só! A louca mandou na trave Senhor Miag, hoje aqui na torcida Senhor Miag Bezerra Silva também veio marcar presença Acabou o primeiro tempo! Acabou! Final de primeiro tempo Santos 1! É isso aí, 1x0 os caras Tá lisinho, tá lisinho Tá lisinho, tá lisinho Olha só a barbinha do menino Tá achando que tá arregaçando, né? Nicole, o que você acha desse rapaz aqui? Ele é bonito, só que essa barba não dá Não dá, não dá Pra que essa barbinha, rapaz? A mulherada não gosta disso Você gosta de um rostinho lisinho pra dar beijinho? Ou gosta de um rosto com barba que arranha? Gosto de um rosto lisinho A mulherada gosta do rosto lisinho Pra isso tem que usar a Gillette Mac 3 Sensitive Que tem uma fita lubrificante de aloeira Que deixa o rosto mais lisinho pra ganhar beijinho Você dançou, mané! Agora eu vou te dar a Gillette Mac 3 Sensitive Que eu quero te beijar, entendeu? Mas com essa barba não dá Esse é bonito, é limpinho, ó Lisinho, ai que gostoso Você é casado? Não, namoro Vai ficar com ciúmes, vai ganhar beijinho da Nicole Beija ele, Nicole Ai, que gostoso! Acabou o namoro, mas tá gostoso, né? Olha a criança aqui, ó Você tem quantos anos? 25 Ó, 25 anos com cara de bebê Por quê? Porque ele tá com a pele lisinha Usou Gillette Mac 3 Sensitive E vai ganhar beijinho da Nicole Ganha beijinho, neném, vai Nenê quer beijinho, quer? Tá lisinho, tá lisinho Tá lisinho, tá lisinho Vai ganhar beijinho Tá lisinho, tá lisinho Tá lisinho, tá lisinho Tá lisinho, tá lisinho Tá lisinho, tá lisinho Na próxima vez, pra ganhar beijinho Tem que dar lisinho Tem que dar Só com Gillette Mac 3 Sensitive Pra ganhar beijinho Essa dividida de bola é perigosíssima. Foi assim que o Saci começou a carreira. Eu tô sentindo falta do gol do Leymar. Ah, não é possível que ele tomou esse gol, mano. Agora tem que se fechar, pô. Faltam quatro minutos. Olha como faz falta aquele golzinho no Pacambuco. Campeão! Campeão paulista de 2011! Dá aquele abraço, Belé! Pô, Galvão, que legal, não é, pô? Não deu pra nós. Se dane, vamos porcaria aqui. Eu tô muito emocionado. E a gente vai ficando por aqui. Você que é sadista, aquele abraço, Emílio Zurita. É o pânico, o futebol clube. Valeu, Alfinete. Não foi dessa vez, Alfinete. E emoção, sua bandeira, no máximo é a história. De um passado e um presente só de glórias. Nascer, viver e no Santos morrer. É um orgulho que nem todos podem ter. No Santos pratica-se o esporte. Com dignidade e com fervor. Com dignidade e com fervor.